Do campo, o esporte vai para as quadras. Um dos principais nomes da última edição da Liga Nacional de Futsal, o pivô Rony, é daqui da região de Três Rios. Na Liga, ele se consagrou campeão, artilheiro e de quebra foi eleito craque do campeonato. Sem dúvidas, vive o melhor momento da carreira. De clube novo, o atleta que já venceu a Copa Rio Sul de Futsal projeta um 2022 de mais conquistas. Na frente, de frente, olha o gol, golaço! E a bola com o Rony de primeira, golaço! Gol! Rony L. Neves ou Rony, ou seria Rony Gol? Gol! É Rony, né? Na verdade, sempre foi Rony. Rony L. é o nome jurídico, só, né? E Rony Gol surgiu no Futsal, né? Desde que eu entrei no Futsal, que eu pude me destacar em alguns lugares, surgiu esse apelido. Rony coleciona gols e títulos nas quadras. Já jogou sete edições da Copa Rio Sul e foi campeão em 2015 com a cidade natal Três Rios. É muito gratificante poder estar representando a minha cidade e a minha região, né? Que tem muitas pessoas, muitos atletas bons, de muita qualidade, que também poderiam estar em grandes clubes no cenário nacional, ou já tiveram, porque tem muitas pessoas também que já rodaram, já tiveram, que disputam essa competição da região também. E era tanto talento que o sul do estado ficou pequeno. O sonho de criança virou realidade. Rony é jogador profissional e dos melhores do Brasil. Sozinho você não consegue nada. Então, desde os prêmios individuais que eu consegui, em todas as entrevistas que eu tive a oportunidade de falar, eu disse isso. E dediquei a todos os meus companheiros, porque ninguém faz nada sozinho, né? Então, ressaltar esse coletivo aí que é super importante. A temporada de 2021 foi mágica. Campeão da Liga Nacional pelo Cascavel, com dois gols na final, artilheiro da competição com 19. Eleito o melhor pivô e craque do campeonato. Ah, 2021 foi um ano ímpar, né? Foi um ano espetacular, o melhor da minha carreira. Não só da minha carreira, como da minha vida, né? Foi quando o meu filho foi concebido, que vai nascer agora em fevereiro. Foi o ano do meu casamento. Então, foi um ano especial em todos os sentidos. A habilidade e a pontaria chamaram a atenção de um dos principais times do país, tricampeão mundial e hexacampeão sul-americano. Rony agora é do Carlos Barbosa, do Rio Grande do Sul. Indescritível a sensação de estar vestindo essa camisa, né? A camisa mais pesada do futebol brasileiro, é uma honra. Ah, desafiante, né? Porque é uma mudança muito grande, depois de três anos em uma cidade totalmente estabilizada, conhecendo a cidade, já conhecia tudo. Fazer essa mudança, assim, no início é um pouco desafiante. Mas a adaptação é constante, né? Aos pouquinhos a gente vai se adaptando legal e já já a gente já está acostumado aí com tudo. Rony Gol, craque, artilheiro, com fé no pé e três rios no coração. Ah, claro. Primeiramente, agradecer todo o apoio, toda a torcida, né? Ano passado, recebi muitas mensagens, muitos comentários. Teve carro de som na cidade, anunciando os Jogos das Finais. Então, inclusive, foi meu sogro que fez isso, né? E teve uma mobilização muito grande na cidade e essa positividade, com certeza, chegou até nós, nos ajudou bastante. Então, eu queria agradecer por toda a torcida e a galera de três rios. Ô, Rony, pintou a notificação no seu telefone? É golaço do Rony! É pintura do Rony! Jogo pra botar no DVD, pra dar aula!